Esse projeto tem uma grande importância e é defendido por toda a cadeia produtiva do turismo nacional porque compreendemos que ele impulsionará a visita de estrangeiros ao Brasil, permitindo que esta visita, na medida em que, e acreditamos que é o que acontecerá, em que estes visitantes percebam a dimensão da beleza natural, da prestação de serviços de qualidade que o nosso país tem, virá novamente a visitar o Brasil. Nós, há muitos anos, estamos entre 4 milhões e, agora mais recentemente, cerca de 5 milhões de visitantes estrangeiros ao Brasil, o que é uma média bastante baixa para as potencialidades do nosso país, comparado a outros países, inclusive da América do Sul. Por isso, nós consideramos importante a votação deste projeto, que vem sempre com a grande polêmica da reciprocidade e alguns militantes da área do turismo tinham a expectativa de que nós pudéssemos aqui estender esse prazo para uma experiência maior, mas eu, concordando que esta é uma questão muito polêmica, acho que nós não deveríamos mexer no projeto, já que ele não recebeu nenhuma emenda, aprová-lo imediatamente para viabilizar a preparação pelo Itamaraty, pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério do Turismo, da sua implantação até o período das Olimpíadas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, gente.